Encontro do Centro em Foco Pandêmico 2 Está aqui no meu Pandêmico mais feliz Na pandemia fiquei com a poesia Eu sou Vieira Pato e assim como nosso amigo Pandêmico Feliz Também estou feliz neste encontro inusitado, porém de suma importância Sou cantador de estrada, não tenho história certa para contar Vivo no meio da saudade, que arte, que arte, como é bom fazer a arte Meu nome é Rubem Carvalho, atualmente respondendo pela diretoria da Fonarte Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Área das Artes E também como presidente do Sindicato dos Compositores e Intérpretes do Estado de São Paulo Prazer imenso, né? Obrigado Aí então a gente vem aqui e fala assim, né? Pô, como é que você tem a ideia de incluir? Encontro do Centro em Foco Veja! 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 Veja!